Salve, salve família Persistat! Estamos com um jogo novo no canal! Vocês pediram e aqui está o Brawl Stars! Oi! Eu não tô gostando pra caramba desse jogo aqui. Será que eu posso comprar alguma coisa? Será? Você tem com 24 troféus. Deixa eu ver se a loja... Não, essa loja aqui, ó. A gente tem 0 diamantes e 100 caveirinhas. Não dá pra nada. Com as caveirinhas eu não compro nada? Por enquanto não. No presente, gente. Primeira vez. É, primeira vez. Não, esse jogo a gente percebeu que ele funciona naquele... Ele é grátis pra todo mundo jogar, mas se você quiser progredir mais rápido, você tem que comprar algumas coisas. Senão você vai jogando. Mas vamos lá. Lilica. A S. Esse é o mesmo Nick que está lá no Free Fire, com o celular da Lilia. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado com as gemas. Cuidado com seus inimigos. Cuidado com sua barra de tiro. O que você tem lá noube? Você vai jogar. Olha, tipo um ácido, né? É, turma. Você tem que... O que você tem aqui? O que você tem que fazer? Aí, ó, um super poder dano. Nossa, a gente vai ter usado o tiro do chefe. Sai da haste. O time tá tomando um couro. Nossa, olha aí. Olha o vermelhinho ali. Bom, a gente não tem nada disso ainda, né? É, não. Aí, foi boa. Você deve... Putz. A equipe tá ganhando, hein? É, 8x1. A gente tá perdendo. Ah, perderam gemas. Vai, vai, vai. Aí, ó, agora. O tiro do amarelo ainda não tá carregado. Mas vai atirando a si mesmo. Isso. Isso, ó. Eliminamos. Ixi. Ó, gema. Quase que eu pego a gema. 12x0. Comecei bem, comecei bem. Isso é ser ruim pra Denel. Bom, ainda bem que eu tô jogando no nome da Lilia. A turma vai achar que é ela. A minha reputação fica intacta. Ufa. Tá vendo? Sou besta, é? Lá foi eu de novo. Agora, vai, Lilia. Deixa eu tentar melhorar aqui a sua reputação, que tá feio. Respirei fundo e fui, fui. Bora. É muito gostoso. As partidas são rápidas, são dinâmicas, é fácil de jogar, mas difícil de dominar. Ah, é a primeira gema ali, ó. Ó, pega, pega. Cuidado. Já senta o dedo aí, ó. Isso. Aí quando você vê que seu tiro tá acabando, você corre. É, corre. Porque não dá pra empolgar muito também. Olha uma vermelha, que é noob. É, ó. Deve ser, porque eu tava com medo do personagem. Deve ser. Sai daí. Puxa vida, eu ia dar um tiro de misericórdia. Aí, ó. Sai daí. Acabou meu tirinho. Ele não espera carregar o tiro. Vai, vai. Agora eu tô carregado. Me segura. Aí, over. Nossa, o cidadão aqui tá com uma bazuca. Aí, ó. Esse é do seu... Isso. Toma. Toma. Pegou a gente. Pegou. Pegou. Sai daí. Eu tô saindo, tô saindo. Obrigado com as mina com aça. Eu tô ficando... Bom. Tão intomativo. Ó, tem uma gema ali, ó. Me dá isso aqui. Cuidado. Ai, o cara tá com uma bazuca. Ó, tá quase carregando o especial, hein. Aí, ó. Olha a gema lá. O pessoal foi pegar. Aí, ó. Vermelhinha aí. Gema lá. Isso. Contagem regressiva. Chegamos a 10. O jogo acaba quando o primeiro time chega a 10. Aí entra na contagem regressiva. Ai, corre, corre, corre. Batei. Batei. Pega gelo. Pega gelo. Aí, aí. Isso, time. Vai. Sai, sai, sai. Vai dar show. Sai. O time tá dando show. Tô saindo. Acabou. 3 a 0. Opa. Olha, ainda ganhei o selo de crack. Crack, gente. Crack, mais ponto. Ali, ó. Incrível. Tá vendo? Eu acredito que mais pra frente. A gente vai desbloquear o outro personagem. Novo nível. Galera que solta ácido. Tem umas armas mais poderosas. Arraste. Não deu pra ler. Foi muito rápido. Esse celular aqui é muito rápido. Vamos lá. É tanto bom de cabelo roxo. Deve ser só noob que nem eu. Se eu estiver aqui, vai me dar trabalho. Então, é isso que eu gostei. Que ele começa te nivelando. Sim. Você não precisa ser o melhor logo de cara. Você pode acender. Escondida. Você viu que a pessoa pode ficar escondida ali. Olha. Tem umas camuflagens avançadas. Isso. Que legal. Sai, sai, sai. Você tá sem tiro. Ô, meu Deus. Não quero falar com Minas Gerais. Estão vendo, né, gente? Celular uma porcaria, né, gente? Turma, fica achando nosso número sem permissão. É uma beleza. Aí quer falar com a... Com a Josefa. Com o Jefferson. É, é uma beleza. Estou na gente ligando a cadeia. Com o Anderson. Com o Leanderson. O Leanderson. É, o Leanderson é um cidadão famoso aqui. É o Leanderson. É. Nunca é pra mim, né, gente? O Leanderson. O Leanderson. A gema. É, eram dois tios aí. Olha lá, olha lá. Cuidado. Sai daí, Daniel. Sai daí. Que sai daí. Eu tô com um tirão. Vai ficar mexendo com o meu amigo. Fechou comigo. Aí, já estamos. Já estamos com a gema. Já estamos com a vermelhinha. A vermelhinha. Cuidado com a amarela. Ela tá poderosa aí. Sai, sai, sai. Vai, ó. O time dos cabelos roxos. Olha lá, olha lá. Uma gema ali em cima. Olha a gema. Olha a gema. Olha ela. Tira aí. Acabou. Mais uma vitória. Agora eu tô quente. Tô com o dedo quente. Essa vez o crack foi o Amir. O Amir foi crack. Mas o time do cabelo roxo, ó. A menina de cabelo roxo tá melhorando. Que jogo da hora, gente. Que jogo da hora. Eu não entendo por que o povo é tão viciado nesse jogo. Será que tem que só comprar? Não, eu acho que você ganha. Mas tem que jogar pra caramba. Conseguindo. Desbloqueado. É, pra você ficar bom nisso sem dinheiro, você tem que... Cuidado, cuidado. Olha lá, mina. Tá vendo? Nossa, pode crer, ó. Olha, sai daí. São minas. Tá vendo? Nossa, olha. O time jogando de forma agressiva aqui. Eu não tenho essas armas agora, não. Míssel, você viu? Míssel. Olha lá. Tá jogando míssel. Sai daí. Sai daí. Tá te acertando, vou de míssel. Tô saindo, tô saindo. Ô, droga. Desperdiçou um tiro. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, desviei. Isso tá difícil. Tô procurando saúde aqui. Aí, ó. Olha o vermelhinho aí. Olha o contra-gema ali. Olha o contra-gema. Olha o vermelho aí atrás de você. Toma. Ó, ó. Tem que fazer o olho na sua barra de tiro. Olha o outro vermelho aí. Toma. Vai, falta um aqui pra gente... Contagem agressiva. Isso. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Olha as minas. Foge das minas, galera. Nossa, virou... Deve ficar muito difícil, né? Ah, não. Aqui a gente tá no nível, assim... Bem tontão. Tipo eu, assim. Não sabe jogar, mas depois o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Nossa, quanta mina, velho. Tá difícil de passar. Tá. Olha uma gema lá. Deixa eu roubar nossas gemas. Ai, tem uma. Tem que tentar recuperar. Cuidado. Ai, cuidado. Toma. Ali, ali. Aí, ó. Pega isso. Ravos vermelhos. A gente tá virando. Que coisa se esconde, hein? Ixi, olha só. Viraram. Ai, meu Deus. Matei uma. Pega a gema ali, ó. Tem gema. Tem gema. Vai, 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 vai. Ai, tem outra. Oito. Ai, 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 ai. Pega, pega. Olha, derramaram por aqui, ó. Pega ali um monte. Pega, pega. Derravei. Derravei. Pegou, pegou, pegou. Vamos. 19. 20. Vai, time. Vai pra eu se consagrar. Ali, ó. Vermelhinho. Ai, esses malditos mísseis. Cuidado, gente. Segura. Segura. Ai, vitória. Legal. Que gostoso esse jogo. Vai querer mais uma? Então mais uma, mais uma. Blim, blim. Blim, blim. Ah, já ganhei três na sequência. Vou fechar com chave de ouro agora. Depois vocês vão dando dicas pros nubes aqui. É, pros nubão aqui. Ah, garoto. Ah, moleque. Prazer, Dusk. Gostei do nome dele. Mas é? Prazer, Dusk. Prazer. Prazer, Dusk. Cuidado. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, gema. Cuidado, 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 cuidado. Ah, me pegaram. Tanto. Nossa, é, não posso ir. Aqui eu não posso ir muito pra cima. Achar que eu sei alguma coisa. Até porque o tiro deles tá muito forte. Tá mesmo? Olha, surgiu gema ali, ó. Nossa senhora. Nossa, tá com o tiro forte. Eu tenho tempo de pegar a gema e vazar. Tá carregando o seu tiro. Rapaz, quer uma forte que o cara tem? Olha lá, um vermelho ali. É. Ai, ai, ai. Ai, lili. Sai, sai, sai. Ai, tentei dar o tiro super, não deu tempo. Droga. Eles tão ganhando. Mas vai. Vai, vai, vai. Ai, sai. Isso. Ai, quanta gema. Vai lá, 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 lá. Ai, abriu contagem, abriu contagem. Segura que isso aqui vai dar. Ai, ó. Pega vermelhinho ali. Vai acabar. Ai. Ai. Acabou de novo. Prazer, Dusk. Prazer, Dusk. Prazer, Dusk. Foi o craque. Esse é o craque do jogo. Ai sim eu senti firmeza. Vem notificação de... É, vem notificação dos nossos canais do YouTube. É uma beleza. Gente, muito legal isso aqui. Ah, eu gostei. Mandem pedidinhos. Mandem pedidinhos de amizade. Lembre-se que o link é esse aqui. Ó, o link. Ó, tá ali em cima. Bem agradável. Copia e você cola aí que a gente vai aceitar todo mundo e nós vamos fazer squads, vamos fazer live, vamos fazer bastante desse jogo aqui que eu gostei. Eu gostei também. Gostei demais. E o que eu mais gostei é assim, que você morre, você volta. Não é... Que nem o Free Fire, você morre. Eu acho que ele é menos exigente que o Free Fire. Com certeza. Tchau, né. E você começa treinando com o computador pra te ensinar. Eu achei que ele te ensina melhor. É. De fato. Gostei. Gostei bastante desse jogo aqui. Vai dando uns passinhos pra você... Não, ué. Aprender. É muito bom. Muito bom mesmo. Aprovado. E aí, gostaram? A gente espera que sim. Vocês gostaram? Deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilha. Adiciona os favoritos deixando aquele abração pra vocês. E até o próximo vídeo de Brawl Stars. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.